Música Gente, vamos lá! Essa aqui é a segunda parte do vídeo, tá? A primeira parte que a gente fez foi o vídeo dentro da gravação do estúdio de Foley, onde a gente faz os Foley e tudo mais e esse aqui é o vídeo mostrando a gravação em estúdio Essa é a segunda parte, beleza? Vamos ao vídeo! Beleza, gente! Estamos aqui para a continuação agora da nossa parte de áudio mostrando a gravação de estúdio, tá? Eu estou com o cachorrinho andando aqui, mas faz parte da brincadeira Eu não estou fazendo aqui um sistema de isolamento nesse caso com o cachorro, deixei ela estar solta aqui, está andando Isso é legal, você vê inclusive a interferência que isso gera em nosso trabalho Eu estou trabalhando com duas câmeras Uma câmera é a solicitação do cliente é o que o cliente quer, o que vai ser usado na hora da gravação no comercial, pronto, final E a segunda câmera que é uma câmera onde eu estou mostrando geral onde eu mostro todo o estúdio mostro o chão, a parte toda aqui fazendo uma simulação em croma Eu quero deixar muito claro que é uma simulação então eu não estou com o meu isolamento totalmente fechado nesse momento eu quero mostrar para vocês questão do posicionamento do shotgun e mais alguns detalhinhos para vocês sombra e tudo mais Shotgun não está trabalhando com fone eu estou utilizando o áudio da câmera eu não estou usando lapela nem nada é o áudio da câmera para que eu tenha maior liberdade de uma demonstração dos equipamentos para vocês tá? Diferencial que eu estou usando eu coloquei um carpet no chão um tapete no chão, na verdade é um tapete peludinho assim para que eu coloquei isso? para diminuição do eco porque o estúdio na verdade tem vídeos no canal aí se você quiser dar uma olhada no estúdio aqui ele não tem muitos objetos eu não tenho poltrona, sofá eu não tenho nada disso que quebraria o som se você lembrar lá dentro no estúdio de gravação de áudio onde a gente grava fone ele tem as espumas acústicas nesse aqui eu tenho espuma acústica no chão no chão no chão e apontei para o teto opa deixa eu arrumar o cabelo aqui é, abaixo isso, abaixo aqui em cima que é o chão não, como é o chão no teto no teto aonde eu tenho uma camada também dupla de lã de rocha tá? aqui eu tenho lã de rocha e fibra de vidro mais a forração o telhado que é um telhado grosso também e as espumas tá? são duas camadas de espumas também que eu tenho em cima para dar um bom isolamento é o que eu tinha para poder usar então eu aperfeiçoei ao máximo que deu todas as paredes aqui ainda elas só tem o revestimento delas mesmo seriam o que? elas são tijolos são os tijolos mais grossos com toda a parte de como que eu posso dizer assim de cimento né? que a gente faz de massa reboco isso reboco ela tem por fora mais grosso e por dentro mais grosso também foi o que eu consegui para ser feito nós estamos em cima de uma laje que foi feita exatamente para esse estúdio a funcionabilidade desse estúdio é bem grande ele é pequeno ele é simples ele é muito funcional ainda estou trabalhando nessa questão aqui da parte superior dele a parte de cima da parte de isolamento e tudo mais mas ele funciona e funciona bem eu tenho janela acústica aqui do meu lado tá? desse lado um lado aqui eu tenho a janela acústica é uma janela bem grossa com vidro duplo ele me dá um isolamento bem grande eu posso até abrir a janela para vocês verem depois como ela funciona é uma diferença bem grande também ok vamos lá o que eu quero demonstrar para vocês aqui após essa apresentação do estúdio posicionamento do shotgun nós temos que cuidar com o shotgun na hora da gravação em estúdio tá? porque atrás de mim tem sombra eu não estou com o cuidado clássico de luz gente é só ilustrativo tá? então vamos lá vamos colocar o shotgun e vamos regular esse shotgun aqui para que você tenha ele dentro da tua área de gravação a Ana está aqui me ajudando volto a dizer que o shotgun não está com o cabo tá? só para a gente simular o posicionamento dele vamos lá como é que você faz a primeira parte? normalmente você vai achar a tua distância montar a tua vara de boom você pode usar um tripé para você fazer essa regulagem ou não e aí você vai ter que achar a tua posição como é que a gente começa? normalmente a gente vai achar o ângulo primeiramente o ângulo do microfone sempre lembre-se o shotgun tem uma distância curta aqui de gravação então ele não pode ficar uma distância de 5 metros de distância aonde você não vai ter uma qualidade de áudio boa ele tem uma distância em torno de 1 metro e meio a 2 a 3 metros depende da qualidade dele aonde aí você com 3 metros talvez precise começar a dar mais ganho no teu gravador ok então você primeiro você vai chegar vai posicionar e aí você vai ter que tirar ele da tua área de gravação você tem que ver qual a área que você tem para gravação quanto você tem dentro da tela onde você pode trabalhar ok vamos lá então então primeiro você vai chegando não sei se ele está na tela como é que ele está ele está entrando ou não está ele está dentro está dentro da nossa aqui da nossa área de gravação então agora é você profissional do som que vai estar captando que tem que estar conversando com o diretor de fotografia ali e tentando entrar qual a área que eu tenho quanto que eu tenho então vamos lá agora o microfone começa a sair o microfone saiu saiu de cena o microfone mas provavelmente tem uma sombra dele aqui porque eu tenho uma luz frontal que está me iluminando aqui então provavelmente eu vou ter essa luz entrando lá no canto então você tem que tirar essa sombra como você vai ter que fazer muitas vezes mudar o teu posicionamento então é assim que funciona vai mexer no microfone no shotgun vamos lá o shotgun entrou saiu o microfone saiu ele está tendo a captação mas ele saiu talvez na câmera geral esteja mostrando para vocês está aparecendo na geral está aparecendo na geral nós temos aqui um rapaz que participa com a gente com o moto passando vamos lá então o que é o detalhe lembre-se o microfone tem que estar apontado para a boca é onde sai o áudio para onde sai o som então não adianta ele ficar apontado para a lateral nem para a outra lateral ele tem que apontar direcionado a boca ok esse vai ser o melhor ângulo para colocar pode ser que sim provavelmente sim você vai ter que estar testando mas não tem como tirar esse estúdio a sombra dele é muito forte de cima então vamos mudar esse microfone então muitas vezes você vai ter que trabalhar ele por onde? às vezes você vai ter que mudar o microfone e fazer o microfone de baixo por que a gente usa shotgun que vem de cima? por que o shotgun vem de cima? porque como ele está dali apontado para a boca tem muito menos barulho para baixo do que tem muito na verdade tem muito mais barulho para cima onde você tem avião você tem muitos sons que estão em cima para baixo você tem muito menos por isso a gente usa o shotgun tá? de cima para baixo mas ele pode ser usado de lado ele pode ser usado de várias posições então agora o shotgun vai entrar embaixo da área e é o mesmo funcionamento agora você já tem um detalhe você pode ficar para cá você pode ficar para lá você já pode achar um ângulo melhor por que? porque com isso você já não precisa se preocupar com a sombra tem sombra do shotgun atrás? não não temos sombra do shotgun atrás com isso você consegue aqui novamente o shotgun está aqui embaixo direcionado para a minha boca provavelmente aqui poderia inclusive o shotgun aqui está com a regulagem aqui um pouco mais aí você tem que regular um pouco mais apontada isso agora ele abaixa abaixa ele acha o ângulo achou o ângulo ele sumiu muito cuidado com o shotgun não vai ficar um troço estranho da pessoa apontado onde ele vai estar então ele vai estar captando o áudio vai estar pegando aqui debaixo nesse caso eu te indicaria o que? sempre que possível duas fontes de áudio então uma fonte de áudio estaria entrando via shotgun segunda fonte de áudio via lapela eu acho que isso é bem importante gravação de estúdio você tem que ter esse cuidado beleza? qual é o posicionamento correto para você? traz o shotgun aqui para mim vamos lá traz ele aqui deixa eu abaixar não existe uma posição correta gente não existe a posição correta para você usar existe a posição que você aguenta essa é a verdade porque o ideal quando você está fazendo a adaptação é sempre cuidado aqui com a mão posição posição ok mas você ficar segurando o teu microfone assim por muito tempo é difícil é cansativo né então as vezes você está no set a gente está segurando aqui ó as vezes você apoia na cabeça as vezes a gente faz assim e existe os suportes que você coloca ali para prender ele e deixar ele travado com você ali como se fosse quase um 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 grain um grain para usar o shotgun tá você pode segurar assim ele pode você pode segurar assim o importante é que você cuide com a tua aliança não bater aqui não arranhar não fazer sons tá você cuide com a tua movimentação aqui ó tá isso aqui faz barulho faz chiado ruído então você tem que cuidar com essa posição assim assim de lado seja lá como for você vai segurar mas você tem que ter esse cuidado gente se eu for uma noção para vocês terem uma ideia falar um pouquinho rapidamente referente essa questão da gravação em estúdio tá o estúdio ele pode ser bem mais complexo por que eu estou falando isso porque você vai fazer captação de várias formas dentro de estúdio várias formas dentro de estúdio tá você tem um formato mais simples você tem um formato mais complexo você tem um formato onde você vai ter que gravar uma banda por exemplo onde você precisa microfonar toda a banda as vezes a banda quer que você microfone mesmo que você tenha um sinal de áudio lá de fora saindo tem estúdio que o cara vai gravar e não tem essa como eu posso dizer esses equipamentos para microfonar tudo ele grava com o som ambiente do estúdio tem todo tipo gente tem todo tipo então aprendam o que você você tem que ser um profissional completo para você poder entender tudo o que está acontecendo e conseguir fazer o melhor job beleza professor Carlos agradece um abraço a todos obrigado e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti